Amém, glória a Deus. Hoje é uma noite muito especial, especial porque nós estamos aqui, especial porque o Espírito Santo já tinha preparado o ambiente. Antes de nós chegarmos, nós temos essa convicção, isso parece clichê, mas é verdade, é real, o Espírito Santo já estava aqui, o Senhor já estava aqui nos aguardando, nos esperando, com um ambiente preparado para nós recebermos da parte dEle. Amém? E hoje nós estamos aqui também com parte da nossa família ali de Goiânia, meu cunhado Saulo, minha cunhada Jaqueline, Carlos Eduardo, sobrinho, Oliver, muito bom tê-los em nossa casa esses dias, tem sido momentos maravilhosos, a presença de vocês, de verdade, veio trazer algo muito especial que nós estávamos precisando. Família é isso, e eu ansiava, sabe Saulo, por você estar aqui, você também já aqui os meninos, nós ansiávamos por esse momento e graças a Deus o Senhor nos proporcionou estarmos aqui. Eu também estou muito feliz com a presença do seu, esqueci o nome, perdão, o irmão Manuel Nascimento, Qual é a cidade que o Senhor mora mesmo? Para cá do Parapé, no Curianópolis. Curianópolis, Curianópolis, Pará. E o seu, o seu, Antônio? É, Nascimento. O seu Antônio, ele fez o encontro conosco, e hoje veio, veio passar aqui o culto da virada com a gente, veio celebrar conosco, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, amém? Veio lá do Pará, amados, viu? Para estar conosco aqui, adorando o Senhor, celebrando a comunhão do Senhor Jesus, graças a Deus. Amém? Meu esposo pediu para mim compartilhar uma palavra nessa noite com a igreja, nosso último culto da Rede Sal, e eu já ministrei esse texto, e eu coloquei bem aqui em cima, que nós, quando eu fui ministrar esse texto, nós jogamos um, algo assim, que nós seríamos 300, quem lembra disso? Somos 300, está lá, os mais antigos lembram. E eu acredito que nós chegamos nessa meta, eu acredito nisso, de verdade. Não vamos fazer um censo nem nada, mas eu acredito sinceramente nisso. Nós estamos vivenciando, e nós vamos começar a vivenciar um novo ciclo, um novo tempo. 2020 começa-se um novo ciclo, graças a Deus por isso, um novo tempo. E esse ano de 2019 está finando, dezembro chegou, é o mês da gente ressignificar, é o mês da gente fazer uma autoreflexão, é o mês da gente colocar as coisas em ordem, da gente olhar, perceber aquilo que nós fizemos, aquilo que nós deixamos de fazer, de fazermos nossos novos projetos para 2020. É um mês maravilhoso, é o mês da pastora Fran, né, que ela fez 42 anos, glória a Deus. É um mês excepcional, mês de dezembro é um mês muito especial, e nós estamos vivendo, começando a vivenciar esse novo ciclo. E Deus deu um tema muito impactante, passou a luz, lógico que Ele vai estar falando sobre isso nos próximos cultos, mas o Senhor Ele deu um tema muito forte, 10 em 1. 10 em 1, isso é muito forte, o Senhor tem ministrado no Brasil, o Senhor tem ministrado nas nações, o Senhor tem liberado isso, o que é 10 em 1? Está lá? Olha lá. Que nós vamos viver 10 anos em 1. Nós vamos receber, aquilo que é para ser recebido em 10 anos, nós vamos receber em 1 ano. Você crê nisso? É um ambiente profético, e nós recebemos essa palavra. As bênçãos do Senhor, nós vamos começar a viver a abundância de Deus, de fato. Nós vamos começar a vivenciar isso, isso vai ser testemunho na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, e por que não em todo mundo, através de nós, aqui da Ibabe. Nós somos uma igreja referência, graças a Deus, né, e seremos mais ainda. Então, assim, eu quero falar com você nessa noite, sobre, vou falar um pouco sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, sobre principalmente a misericórdia do Senhor. Como a misericórdia do Senhor é poderosa. Como Deus, Ele se manifesta nas nossas vidas, todos os dias, através da sua infinita misericórdia e da sua graça. E eu gostaria que você abrisse o texto de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 16. 16 e em diante. Bem, eu amo esse texto. Eu amo esse texto porque, ele trata-se das últimas palavras de Jesus. E ele trata da grande comissão. O Senhor nos comissionando a algo extraordinário. Nessas últimas palavras de Jesus, Ele estava nos validando como igreja na terra. E dizendo, vocês têm poder e autoridade para fazer coisas extraordinárias. Coisas maiores. E esse poder está em nossas mãos. O texto diz assim, no versículo 16 em diante. Vou ler lá. Os onze discípulos rumaram para a Galileia. Em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer. Diga, obedecer. A tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Amém? São as palavras do próprio Jesus aos discípulos, aos apóstolos. E essas palavras são as palavras finais do Evangelho de Mateus. Mas essas palavras, elas têm uma cara de início e não de fim. Essas palavras, elas nos remetem um começo e não um fim. Jesus estava aqui com os seus discípulos dizendo, eu estou indo embora. Essas são as minhas últimas palavras para com vocês. Mas essas palavras, elas têm um significado ao coração dos discípulos e ao coração da igreja. Que aqui começa tudo novo. Aqui começa a grande comissão. Aqui começa a grande missão da igreja. Parece o fim de uma história. Mas algo começou a partir daqui. Algo extraordinário começou a partir daqui. E eu quero chamar a sua atenção para aqueles discípulos que estavam recebendo essas palavras da parte de Deus. Aqueles discípulos que estavam nesse momento recebendo essa palavra, essa mensagem da boca do próprio Jesus. Talvez eles estivessem com crise. Talvez eles estivessem com uma certa confusão na sua cabeça. Talvez naquele momento eles estariam, eu penso, com os meus pensamentos, que eles estariam confusos com muitas coisas. O com o que iria acontecer e com o que aconteceu. Ora, o Cristo havia morrido e agora ele aparece para eles e dizem, eu vos deixo essa mensagem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos os povos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu digo a vocês, ensine-os a obedecer. A tudo o que eu ordeno. O ciclo estava terminando. Um ciclo em que Jesus havia andado lado a lado com os discípulos. Estava se encerrando esse ciclo. Visivelmente com ele aqui na terra. Agora vai entrar um novo ciclo, onde Jesus promete a sua presença. Mas a caminhar de uma outra forma, através da pessoa linda, cheirosa e preciosa, chamado Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Então acredite, esses discípulos eles estavam opreensivos. Esses discípulos eles estavam sem entender muitas coisas. Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Para convencê-los daquilo que Jesus estava falando. Eles ainda estavam muito baseados naquilo que eles viram e aprenderam lado a lado de Jesus. Eles ainda estavam baseados na esperança da presença física de Jesus. E agora surgiu o momento em que Jesus iria aos céus, subiria aos céus e não mais estaria com eles. Enfim. Eu sei que cada momento que o Senhor se revela a nós. A forma em que Ele se revela a nós. Nós, como filhos de Deus, nós partimos a conhecê-lo de forma diferente. A cada momento, a cada etapa, a cada fase da nossa vida. Jesus, Ele se revela de forma diferente. Aqui Jesus estava se revelando aos discípulos. Ele estava se revelando como Cristo ressurreto. Que ressuscitou dentre os mortos. E que agora subiria ao seu lugar celestial. E nós temos essa experiência na nossa vida. A cada momento em que Jesus se apresenta a nós. Em fases da nossa vida. Nós começamos a conhecê-lo de forma diferente. E cada vez mais nós temos muito mais intimidade com Ele. O exemplo que eu cito é que, quando você precisou de salvação. Quando a sua vida estava derrotada. Quando você já tinha procurado em todos os lugares. Nos homens. Nas coisas. Nas pessoas. Você tinha procurado em tudo e você não encontrou. Mas aí veio aquele estalo. Existe um Salvador. E você correu para os braços desse Salvador. E você o confessou. E aceitou. Como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daquele momento. Você começou a conhecer Jesus. Como o seu Salvador. Quando você precisou ser liberto. Das mazelas que te acompanhavam. Das dificuldades da sua vida. Lógico que nós passamos por esse processo todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós somos libertos de algo. E nós passamos a conhecer o Cristo. Como também o nosso libertador. Agora não somente o Salvador. Mas agora também o nosso libertador. E quantas vezes nós precisamos de cura. Quantas vezes nós precisamos ser curados. De uma enfermidade. De uma doença. Da nossa alma. Dos nossos sentimentos. E agora nós passamos a conhecer Jesus. Como o nosso Senhor. Que cura. O nosso curador. Agora ele não é mais somente conhecido de nós. Como Salvador. E como libertador. Mas também como um Deus. Um Pai amoroso. Que cura. E quantas vezes nós caímos. Nós erramos na caminhada. Nós tropeçamos. E nós falhamos. E pecamos. E aí nós precisamos de um Deus perdoador. E Ele vem. E Ele se revela a nós. Como um Deus perdoador. E aí nós começamos a conhecer as características. E a personalidade de Jesus. Do próprio Deus. E assim. Começamos. A vivenciar a intimidade do Espírito Santo de Deus. Que é a presença de Deus na nossa vida. Era essa experiência. Que Jesus queria dar aos apóstolos. Aos discípulos. Quando Ele subiu aos céus. Ele cumpriu a sua missão. De ensinar. E agora. Eles precisavam vivenciar esse momento. Jesus Ele é. O tudo em nós. Jesus Ele é. Aquilo que nos falta. Aquilo que nos preenche. É Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos. Os discípulos. Eles haviam caminhado. Com Jesus. Por três anos. E eles viram bastante dele. Eles viram muitas coisas. Coisas impressionantes de Jesus. Às vezes a gente lê algumas coisas marcantes na Bíblia. Coisas que os discípulos. Vivenciaram com Jesus. E a gente tem a tendência de julgar. A gente pensa assim. Como é que eles andaram com Jesus. Como eles caminharam com Jesus. Eles viveram e viram o que Jesus fazia. O que Jesus operava. E ainda assim eles duvidaram. Quantos nos já pensaram. Meu Deus. Como pode Tomé ter vivido. Tudo aquilo com Jesus. E no momento crucial. Da história de Jesus. Ele duvidou. E a gente tem a tendência a julgar. A gente julga. Quando a gente olha para Pedro. A gente pensa. Como pode Pedro ser um dos principais de Jesus. Ele negar a Jesus. Mas nós também somos assim. Quantas vezes na nossa vida. No nosso cotidiano. Nas nossas dificuldades. Nós duvidamos nele. Quantas vezes. Nós negamos a Jesus. Diante de situações. Diante de pessoas. Diante de atitudes que nós temos que tomar. E nós negamos a Jesus. Nós tomamos as mesmas. As mesmas decisões. Que os discípulos tomaram. Ou a mesma atitude que eles tiveram. Nós não sabemos. Qual teria sido a nossa reação. Diante daqueles eventos. Eu sei que conforme eles andavam com Jesus. A visão que eles tinham do Senhor. Era bem diferente. E eles tinham visto muito de Jesus. Eles viram Jesus morrer. Eles viram tudo o que aconteceu. Eles viram o sofrimento. Eles viram a prisão. Eles viram a crucificação. Sua morte. Eles viram ele sendo sepultado. E de repente. Três dias depois. Quando eles estão ali morrendo de medo. Sendo perseguidos. O que acontece. Presos dentro de um lugar. Eles ouviram uma voz. Que dizia. Paz esteja convosco. Jesus aparece de repente. Diante daquele caos. Assim também é nas nossas vidas. Assim também acontece nos nossos dias. Às vezes nossas vidas. E muitas vezes. E na maioria das vezes. Nossa vida está um caos. Porque nós não compreendemos a mente de Jesus. Nós não compreendemos a mente do Espírito Santo. Nós não compreendemos como ele trabalha. E a nossa vida se torna um caos. E nós começamos a questionar. Nós começamos a nos amedrontar. E nós começamos a nos esconder. Até que ele chega. E ele diz. Paz esteja convosco. E essa paz. Só os seus filhos podem conhecer. E usufruir. Bela. O mundo não pode. Somente nós. Está tudo desabando. Tudo dando errado. Os dedos estão nos acusando. E nós estamos em paz. Sofrendo sim. Chorando sim. Mas estamos em paz. Só ele pode fazer. Quando eles olharam para Jesus. O mesmo Jesus em carne. Aquele que eles viram morrer. No mesmo corpo. Como as marcas da crucificação. Tudo aquilo era muito louco. Porque Jesus agora estava atravessando paredes. Em carne. Mas ele atravessava. E ele dizia. Olha. Você pode me tocar. Toca Tomé. Isso tudo era surreal para eles. Eles já tinham visto tudo. O que Jesus tinha feito. Ressuscitar mortos. Paralítico andar. Cego ver. Expulsar demônios. Mas nada acontecia com ele. O que eles viram de Jesus foi a crucificação. O que eles viram de Jesus foi a morte. O que eles viram de Jesus foi o sepultamento dele. E agora ele estava ali. Do lado deles. Atravessando paredes. E dizendo. Pode tocar. Sou eu mesmo. E a paz seja convosco. Ele começa então aqui a edificar. A fé de cada um. Ele começa aqui a edificar a fé no coração dos discípulos. Ele está completamente diferente. Porque agora Jesus. Ele é como ele é. Ele é ele mesmo. Jesus o chamou para aquela região. Onde ele iria se manifestar. Ele a juntou. Quando os discípulos o viram. E o reconheceram. Logo eles o adoraram. Mas alguns duvidaram. E a impressão que nós temos ao ler esse texto. É que sempre vai ficar uma parte. Nossa. Um pezinho atrás. Sempre vai ficar uma dúvida. Será? Será que isso de fato vai acontecer? Será que isso que a pastora falou. Que nós vamos viver em um ano. Aquilo colher em um ano. Aquilo que nós poderíamos colher em dez. Nós vamos colher em um ano. Será que é verdade isso? Será que eu vou vivenciar isso? Será que eu vou receber também dessa parte? E nós começamos também a duvidar. Como eles duvidaram. Jesus tem uma maneira linda de curar isso. Quando ele se aproximou. Dos discípulos. Tudo mudou. Eles o reconheceram. Todas as vezes que Jesus se aproxima de nós. Porque muitas das vezes não somos nós. Na grande maioria das vezes não somos nós que nos aproximamos dele. É ele que se aproxima de nós. Quando Jesus se aproxima deles. Então começa a declarar muitas coisas. E uma das coisas que ele declara. É que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está ali liberando parte dessa autoridade. Para comissionar. Para uma grande obra na terra. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Amém. Sabe? Parece que o Senhor está começando de novo. Uma coisa que ele já fez no passado. Quando você olha esse texto. Parece que ele está começando de novo. Aquilo que ele fez lá em Gênesis 1, 28. Quando ele disse ao homem. Sede fecundos. Quando ele disse. Multiplicai. Quando ele disse. Enchei a terra. O Senhor. O Senhor estava falando das mesmas coisas. Porque o Senhor não estava falando. Não se tratava mais. De você ter dez filhos para encher a terra. Mas se tratava de você gerar filhos de você. Filhos espirituais. Filhos espirituais. Quando ele disse isso. Então Jesus. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles. E lhes assegurou. Foi uma palavra segura. Foi uma palavra firme. Uma palavra convicta. Daquilo que era verdadeiro. E ele disse. Vos assegurou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. E fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que ele diz. Vá e forme discípulos. Como formaremos discípulos? Não formaremos discípulos pregando. Formaremos discípulos vivendo. Formaremos discípulos amando. Cuidando. Como Jesus fez. Ensinando a obedecer. Assim formaremos discípulos. Essa relação. Do texto bíblico de Gênesis 1 e de Mateus 28. É uma ligação extraordinária. Porque é uma relação. Da identidade do próprio Deus. Para conosco. Igreja do Senhor Jesus. O Senhor aqui. Ele revela a sua paternidade. O Senhor aqui. Ele revela quem ele é. O Senhor. Ele nos comissiona a fazer isso. E nós precisamos fazer isso todos os dias na nossa vida. Há muitos momentos na nossa vida. Em que a gente se encontra. Sem vontade de fazer. Sem vontade de ir. Sem vontade de falar. Muitos momentos da nossa vida. A gente se encontra assim. Mas nós não podemos desistir. Porque Jesus ele vem. Ele vem. E ele se aproxima de nós. E quando ele se aproxima de nós. Nós temos que estar atentos. Para perceber. Quando ele chega. E ele transforma as nossas vidas. Amém. Então nós estamos vivenciando. Esse novo tempo. Eu creio que. O Senhor fará coisas extraordinárias. No nosso meio. Ele já está fazendo mais coisas extraordinárias. No nosso meio. Eu creio que o Senhor Jesus. Ele está levantando uma igreja forte. Uma igreja valente. Mas principalmente uma igreja que ama. Quando a Vitória falou aqui. Ali do que eu incentivei. Eu realmente incentivei. Porque eu olho para ela. Assim como eu olho para muitos aqui. E eu vejo todo o potencial. Tudo que Deus colocou dentro de você. E o que Deus colocou dentro de você. Não pode ser desperdiçado em outros lugares. Porque ele colocou dentro de você. Para ser usado na casa do Senhor. Usado dentro do seu lar. No meio dos seus amigos. Na faculdade onde você estuda. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Então o Senhor. Ele nos encheu desse poder. Ele nos encheu dessa autoridade. Para ir e pregar. Mas em pleno século XXI. Nós precisamos saber como pregar. Primeiro a gente ganha para quem? Para nós. Primeiro você ganha para você. Primeiro você conquista o coração para você. Da pessoa. Primeiro você conquista. A confiança da pessoa em você. Depois você lança Jesus. E aí dá certo. Amém. Que esse ano de 2020. Seja um ano poderoso. No meio dessa juventude. Tem muitas cadeiras vazias. Eu sei que tem muita gente viajando. Muitos não puderam vir das férias. Mas você pode olhar para uma cadeira. E você lembrar. Se você for fazer uma retrospectiva. Quantos saíram daqui. Dessa juventude. Hoje estão frutificando. Em outros lugares. Até em outras nações. Estão frutificando. Para a glória de Deus. Mas também. Quantos não saíram daqui. E infelizmente. Hoje estão perdidos. Se você lembrar de alguém hoje. Quando você sair daqui. Manda uma mensagem para essa pessoa. Fale o quanto ela é especial. O quanto ela é importante. Diga para ela. Que 2020 tem que ser diferente. Ela precisa mais de Deus. Ela precisa estar alinhada com os céus. Amém. Porque Jesus ele vem. Mas antes dele vir buscar a parte de Deus. E que nós possamos vivenciar. Não adianta nós irmos ao culto. Ouvirmos. Anotarmos até. E não viver. E não colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu amo demais essa juventude. Eu amo muito vocês. Vocês são show de bola. Muitos que estão aqui começaram adolescentes pequenos na rede jovem. Hoje já são jovens adultos. Muitos aí se formando. Muitos aí se preparando para formar família. E como é maravilhoso ver isso. Esse crescimento. E nós estamos aqui firmes. Firmes para cuidar. Para alinhar. Todas as coisas. Aquilo que Deus nos propôs fazerem. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Pastor Lúcio. Muito obrigada. Amém.